Olá, bem-vindo ao Meditando. Eu sou a Juliana Tamietti e nesta meditação vamos trabalhar a sua procrastinação, te ajudando a parar de procrastinar e ser uma pessoa mais focada, mais produtiva, realizando seus sonhos, atingindo suas metas e objetivos. Existe uma ferramenta que te ajuda a ser mais produtivo e acabar com a procrastinação. É um método cientificamente comprovado. Clique no link abaixo e conheça o método Meditação 360. Agora relaxe o seu corpo. Encontre uma posição confortável com a coluna reta. Solte a tensão. Feche os seus olhos e respire algumas vezes de forma consciente, inspirando pelo nariz, deixando entrar paz, equilíbrio e soltando pela boca, liberando estresse, preocupação, pensamentos, insegurança, inspire e expire. Inspire e expire. Inspire e mais uma inspiração e solte. Muito bem. Agora pode respirar de forma natural, sem tentar alterar, sem criticar a sua respiração. Não tem certo ou errado. Apenas deixe o seu corpo respirar naturalmente e vá observando essa respiração hoje. Observe a velocidade e a profundidade da sua respiração hoje. Observe os movimentos que o seu corpo faz ao respirar, com a barriga, com o peito, para cima e para baixo. Observe a temperatura do ar que entra e a temperatura do ar que sai. Vá observando cada aspecto da sua respiração e se surgir algum pensamento, tudo bem. Apenas observe-o, tome consciência de que ele chegou, deixe-o ir embora e volte a sua atenção para a sua respiração, quantas vezes necessário. Muito bem. Agora, pense de forma sincera, quais os motivos que você acha que fazem você procrastinar? Talvez, você tenha medo de fracassar. Ou você é muito desorganizado, a ponto de se sentir sobrecarregado o tempo todo. Ou talvez, você espere até o último minuto para completar algum projeto, porque você precisa estar sob pressão para agir. Tente pensar nos reais motivos que fazem você procrastinar, e não nas suas desculpas. Tente pensar nos reais motivos que fazem você procrastinar, e não nas suas desculpas. Tente pensar nos reais motivos que fazem você procrastinar, e não nas suas dúvidas. Tente pensar nos reais motivos que falam. Cada uma dessas questões, cada um desses motivos. Essas razões podem aliviar o seu estresse em curto prazo. Mas no longo prazo, elas estão te enfraquecendo. Agora, visualize e sinta como seria se você não hesitasse antes de iniciar uma tarefa. Imagine tudo o que poderia realizar em sua vida se você não fosse um procrastinador. Veja a sua produtividade aumentando. Veja a sua criatividade aumentando. Veja tantos resultados positivos e diferentes acontecendo e chegando em sua vida. Sinta também o seu grau de realização, caso você trabalhasse muito todos os dias e cumprisse os seus prazos. Cumprisse suas responsabilidades com facilidade e competência. Visualize essa realidade e sinta por alguns momentos. Cumprisse suas responsabilidades com facilidades com facilidades com facilidades com facilidades com facilidades. Mes. Mãe. Sinta. Mãe. 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 Agora, todas as questões que você conseguiu identificar, que te impedem de realizar os seus projetos, você solta agora. Você se sente pronto para soltá-los, liberá-los, deixá-los ir embora. Pense que qualquer ou quaisquer que sejam essas razões não existiram por mal, existiram para tentar te proteger, tentar te fazer feliz de alguma forma. Mas agora que você já os identificou e já entendeu porque existem, você pode deixá-los ir embora. Diga a eles Eu deixo vocês irem. Eu não preciso mais de vocês. Pode ir embora agora. Obrigado, obrigada por terem existido, por terem tentado me ajudar. Eu agradeço, mas deixo vocês irem agora. Estou bem. Está tudo bem. Diga, eu me comprometo a ficar atento aos motivos da procrastinação. Eu me esforço para superá-los mais e mais a cada dia. Eu sou mais forte que os motivos que tenho para procrastinar. Prefiro focar nos meus resultados do que em tentar me proteger. Eu sou capaz de realizar e ser produtivo. Sou mais produtivo a cada dia. Muito bem. Agora vá voltando a sua atenção ao momento presente. Sentindo o ambiente ao seu redor. Mexa devagar os dedos das mãos. Os dedos dos pés. E quando se sentir preparado, abra os olhos. Namastê. A meiaضa. A meia-nos. Até a próxima Freire. URex. Doушки to��. Até a próxima. Vocês? Na sé. Meia-mea.